Item 3, processo 48.500, 5472, 2014, 58. Resultado da audiência pública nº 74 de 2015, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa 631 de 2014, que estabelece os critérios e procedimentos para a revisão da alocação de cotas de garantia física e de potência das usinas hidrelétricas enquadradas na Lei nº 12.783 de 2013 às concessionárias de distribuição. Diretor-relator, Dr. Reivio Barros. Em 17 de novembro de 2015, a diretoria deliberou pela abertura de audiência pública, a audiência pública nº 74 de 2015, para recebimento de contribuições a respeito da proposta de alterações dos artigos 1º e 4º da resolução 631, com o objetivo de desburocratizar o procedimento de variações nos volumes de cotas alocadas às distribuidoras, em função de alterações de montantes de energia de cada usina do regime. Após o final do período de contribuições, a audiência pública ficou no período de 19 de novembro de 2015 a 18 de 12 de 2015, a SRM emitiu a nota técnica 3 de 2016, em janeiro de 2016, analisou as contribuições recebidas e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria e o relatório. Procuradoria. A procuradoria vistou a minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. A alteração submetida à audiência pública consiste em homologar a participação percentual de cada distribuidora na garantia física, em lugar de homologar o volume de garantia física alocado. Assim, caberia a CCE efetuar a conversão dessa participação em montantes a partir da atualização do volume total de garantia física disponível para alocação. E dessa forma, caso ocorram alterações no volume de garantia física alocado em cota em relação à usina hidrelétrica participante do mecanismo, não haveria necessidade de alteração dos anexos da resolução 631, pois os percentuais de cada distribuidora para cada ano aplicada a esse volume estariam fixos. Considerando que a proposta submetida à audiência pública não afetou o mérito da alocação de cotas, pois o seu escopo era exclusivamente a efetivização do procedimento administrativo, o volume de contribuições recebidas foi pequeno, registrando apenas 4 contribuições. Os agentes que participaram com contribuições foram Electro, CPFL Energia, CCE e Fiesc. A Electro manifestou sua integral concordância com o material submetido à audiência pública e propôs a abertura de processo específico para a discussão de outras questões associadas às cotas, notadamente em relação à questão do volume contratado pela distribuidora. A SRM esclareceu que o tema suscitado pela Electro será discutido no âmbito do processo 48.549.99-2015, desde 46. A CPFL levantou as mesmas preocupações da Electro quanto à contratação da distribuidora. Todavia, extrapolou o escopo da audiência pública ao propor alterações na resolução 63.1 que carecem de uma discussão pormenorizada do mérito do processo específico já aberto para discutir a matéria. No caso da Fiesp, essa resgatou discussões sobre o mérito da alocação das cotas com argumentos já analisados quando da elaboração da resolução 63.1. A contribuição foi considerada pela SIEM fora do escopo, tendo em vista que a audiência pública 74 não tem como objeto rediscutir os critérios de alocação de cotas e a velocidade de transição à proposição do mercado de cada distribuidora. Dessa forma, a única contribuição que propôs um aprimoramento na proposta apresentada foi enviada pela CCE. A Câmara propôs a inclusão de um parágrafo 3º no artigo 1º, deslocando os demais e ajustando a numeração correspondente conforme transcreva a seguir. Então, o artigo 1º, o parágrafo 1º, as revisões de que trata o capto serão realizadas a partir da adição da resolução homologatória que defina os percentuais de garantia física de cada usina em regime de cotas alocada a cada concessionária de distribuição a cada ano é salvado o disposto no artigo 4º. No parágrafo 2º, as usinas hidrelétricas ingressantes no regime de cotas entre as revisões de que trata o capto serão alocadas às concessionárias de distribuição na proporção do respectivo mercado faturado nos 12 meses encerrados em agosto do ano anterior ao ingresso mediante o espaço da superintegulação de serviços de geração à SIEG. No parágrafo 3º, as usinas para as usinas hidrelétricas parcialmente comprometidas com o regime de cotas os percentuais definidos nos termos do parágrafo 2º corresponderão somente aos montantes da garantia física da parcela comprometida com o regime de cotas. No parágrafo 4º, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica deverá apurar os montantes de cotas alocados a cada distribuidora a partir da aplicação dos percentuais homologados pela ANEL nos termos do parágrafo 1º, sob a garantia física vigente de cada usina hidrelétrica deduzida da parcela não destinada ao regime de cotas. No parágrafo 5º, havendo alteração nos montantes apurados nos termos do parágrafo 4º, a CCE deverá informar a ANEL para fim de apuração do montante de reposição nos termos do artigo 5º. No parágrafo 6º, para fim de aferição do laxo contratual deverá ser considerado 95% dos montantes apurados pela CCE nos termos do parágrafo 4º, observado e disposto no parágrafo 3º. A justificativa da proposta foi A CCE entende que deve ser explícito o tratamento das usinas parcialmente comprometidas com o regime de cotas abrangidas pela Lei nº 13.182 e pela Lei nº 13.203. Uma alternativa para aceitar o entendimento da CCE e dos agentes é que o somatório dos percentuais divulgados pela ANEL para cada distribuidora devem corresponder à parcela destinada ao regime de cotas. Ou seja, uma usina com 80% de sua garantia física destinada ao regime de cotas a soma dos percentuais de alocação de indistribuidoras deve ser de 80%. E para a alteração proposta no parágrafo 5º, o objetivo é tornar claro que o percentual de 95% será aplicado somente sobre o montante comprometido com o regime de cotas conforme definiu o parágrafo 3º proposto. A proposta consiste em que, para as usinas que possuem contratos no ACR de cotas e no ACL que o percentual divulgado pela ANEL não reflita os 100% do volume do ACR e sim o percentual comprometido no ACR, que pode variar entre 100% e 70%. Dessa forma, caso a usina tenha contratos no ACR e no ACL, a soma dos percentuais das cotas por distribuidora deveria ser igual ao total do percentual comprometido no ACR. A SRM entendeu que, apesar de válida a argumentação, não justificaria a alteração da proposta originalmente submetida à audiência pública. Isso porque a proposta original prevê a dedução da parcela não destinada ao regime de cotas para a realização dos cálculos montantes, ou seja, são tratados somente os montantes relacionados ao ACR. Assim, a disposição é efetuada em cima dos 100% do ACR, não importante se há outra parcela de energia comercializada no ACL. Por fim, a proposta final mantém os termos submetidos na abertura da audiência pública, sendo suprimido o parágrafo 2º do artigo 1º, o termo mediante despacho da superintendência e regulação de serviços de geração, pois essa competência deve ser delegada à área por ato específico. Também foi alterado o termo percentual da garantia física por fator para ficar aderente ao empregado pela CCE e já adotado no caso da UHE Paranapanema. Segundo a SRM, o escopo da discussão prescinde a elaboração de análise de impacto regulatório, pois trata-se de simples aprimoramento procedimental sem discussão do mérito sobre o objeto regulado, o qual foi oportunamente realizado na elaboração da Resolução 631. Dentro do exposto que consta o processo 421-500-005472-2014-58, voto por aprovar a proposta de aprimoramento da Resolução 631 conforme a minuta anexa. É o voto. Em discussão, eu observo que aqui só foi uma questão de melhoramento, só de procedimento, não teve alteração de mérito nenhuma. Exatamente. Toda vez que você tinha uma mudança de potência, você tinha que voltar agora para recalcular as potências de todas as cotas. Na hora que você já estabeleceu por percentual, uma mudança de alteração da potência, o percentual é calculado automaticamente. A planificação é importante. Facilitou bastante, né? Então, em votação, eu voto com o relator. Também acompanho o voto do relator. E proclamo que a diretoria aprovou a proposta de aprimoramento da Resolução 631-2014, conforme a minuta anexa. Próximo item.